Aqui, acelera o Hildo, bom o passe pro Daniel no meio, chute, travado! Mocellin, no x1 contra o Rafa, cruzamento, bola invertida, chute! Boa bola do Wesley pro Hildo, tenta o cruzamento pro meio, vai chegando o Bruno Silva! Ele é muito liso, o passe pro Valdívio, chute! O gol do Havaí não vale, já tava marcada a saída de bola no fundo. Tem o gol no lado do Havaí, tenta de novo, Daniel bateu! Gol! Daniel Amorim pro Havaí! Boa abertura na ponta, vai por lá o Ezequiel, tenta o cruzamento, passa por todo mundo, Olha o gol da Chape pintando! Gol! Da Chape! Bota no capa, cruzamento de perna esquerda, toque de cabeça, bola passa por cima no gol! Boa tabela com o Arnaldo, vai descendo o Havaí, Hildo, traz pra perna esquerda, bateu pro gol, não pegou muito bem! Tem espaço pro chute, prefere abertura na ponta, olha a Chape descendo pro ataque, o chute cruzado! Defendeu o Frigieri! Vem o Ailon, chute de fora! E ainda é aquela empolgada, o Ailon falou, vou fazer um golaço! Vou fazer um golaço! É, acho que não rolou! Vai pra dentro aí o Jaú, tenta jogar individual, caiu o jogador da Chape, tá valendo! Vinícius Jaú pra perna esquerda! Vem a Chapecoense com o Ailon, bola aberta com o Denner, pode cruzar na área, bola passa por todo mundo, Ralf! É hora do show, vamos pro jogo, tudo pronto! É a bola por dentro, briga o Bruno Silva, o juiz mandou seguir, tá valendo tudo isso aí! A sobra do Havaí, capa, vai no fundo, faz o drible, rolou pro Wesley, bateu no gol, pegou mal na bola o Wesley! Passe atrás, Anderson, estica na ponta, condição legal do Ezequiel, cruzamento direto nas mãos do Lucas Frigieri! Aí a bola aberta na ponta esquerda, capa, vai pra jogada individual, passe por dentro, chute, cruzado, bola pra fora! Abre a bola na ponta, Bruno Silva, vem o cruzamento, tira a defesa da Chape! Escanteio para o Havaí, tira a defesa da Chape, sobra do Valdívia, bateu no gol, caiu o João Ricardo! Aí a bola aberta na esquerda, capa, faz o cruzamento, bola pra trás, tira a defesa da Chape! Abre a bola na ponta, aí o passe com qualidade no Denner, encontra o Matheus, dentro da área, tentou o chute! Bateu direto pro gol, caiu tranquilo e fez a defesa e apita o árbitro! Final dessa batalha de 180 minutos, vibra muito o Humberto Louser! A Chapecoense está na semifinal!